Eu fui assediado. Hoje no meu trabalho aconteceu uma coisa que eu achei que nunca poderia acontecer comigo. Até porque eu sou homem, eu tenho, sei lá, 1,85m de altura. Eu vou voltar com o chapéu pra ficar mais divertido. Eu acho que isso responde muita coisa. Ou não responde na realidade. Hoje às 4 horas da tarde em ponto, eu saio do meu trabalho. E a minha última função do dia é sempre jogar o lixo. Que é, como eu trabalho em um shopping, o lugar das lixeiras fica no último andar, perto da garagem. Então eu tenho que descer com as sacolas e levar pra lá. É um lugar escondido, que é onde é a escada de emergência e tudo mais. Eu peguei o lixo, entrei no elevador e desci pro último andar. Desci sozinho, não tinha ninguém comigo. Graças a Deus, até porque eu tava cheio de sacola. Quando eu abri a porta do elevador, eu dei de cara com um homem um pouco maior do que eu. E assim, bem mais velho. Pra quem não sabe, tem dois meses que eu fiz 18 anos. A porta do elevador abriu e eu dei de cara com ele. E tipo, a gente tem que estar sempre atento pra não bater com ninguém na hora que desce. Principalmente quando você tá com coisas. E ele olhou pra mim. E eu olhei pra trás e ele tava olhando pra mim ainda. Mas assim, tudo normal até aí. Eu fui. Desci um lance de escada. Onde fica a lixeira. Comecei a colocar o lixo lá dentro. E quando eu olhei pra trás, ele tava atrás de mim. Tipo, descendo as escadas. Eu sei que muita gente sairia dessa situação tranquilamente. Só que eu nunca tinha passado por isso. Nunca tinha imaginado. E eu tava sozinho ali. Ele começou a descer as escadas. E a cada degrau que ele descia, ele começou a abrir as calças. Tipo, botão, zíper. E eu fui colocando a sacola. Tipo, acaba logo. Pra eu ir embora daqui. Ele foi chegando perto e me perguntou. Onde tinha uma escada mais escondida. Uma escada melhor. Eu respondi que a escada é sequência. Que ele podia continuar descendo. Que ele ia continuar indo pra garagem. E que só tinha aquela escada. Que eu só sabia daquele lugar. Pra ver se ele me deixava em paz. Porque eu dei de cara com ele no elevador. Ele tava entrando. Porque ele não entrou. E decidiu do nada subir ou descer de escada. Na hora, eu me atentei que o que tava acontecendo. Só que eu fiquei sem reação nenhuma. E começou a descer algumas pessoas também. Fui a escada. E eu acho que foi isso que me deu mais força pra ir embora correndo. Porque depois que eu vi que tinha pessoas ali. Eu comecei a correr. E eu, tipo, fui embora. Eu entrei no ônibus. E coloquei os fones. E minha ficha, assim. Começou a literalmente cair do que tinha acontecido. E que eu não tinha feito nada. Eu não filmei. Eu não falei com ninguém. Eu só, literalmente, corri. Eu chorei, tipo, das quatro e meia da tarde. Que foi a hora que eu entrei no ônibus. Até as sete horas. Que foi a hora que eu consegui contar pra minha mãe o que aconteceu. E ela me abraçou. Me acalmou. Eu não sei se isso foi considerado um assédio. Porque eu não sou mulher. Mas eu acho que é um assédio também.